O tema de hoje é a Defcon, a gente vai falar um pouco sobre a estratégica de segurança que a Brasiline desenvolveu para nortear o CEO, o CIO, em relação às tomadas de decisões numa estratégica de cibersegurança. A gente vai fazer uma apresentação rápida aqui da empresa, da Brasiline. Meu nome é Clério, sou o CEO da Brasiline e vou estar conduzindo diretamente com vocês o webinar. Então a gente vai resumir um pouco da nossa história, da estratégica da empresa e posteriormente vou apresentar o Defcon para vocês entenderem um pouco de como que é a estratégica de segurança e como a empresa pode se nortear com relação a essa estratégica de cibersegurança para a era digital. A gente tem aqui na nossa abertura, nossos slides, que resumem exatamente o que a empresa é, qual o nosso objetivo de existir. Segurança de TI, infraestrutura e cloud, este é o nosso negócio. A empresa se resume a essa estratégica, a esse nicho de mercado, que a gente, somos especialistas e expertos no que propomos fazer. Com centenas, dezenas de cases aí ao longo dos anos e com capitalidade nacional. Então o que resume a empresa, o nosso negócio, é a parte de segurança da informação, infraestrutura e cloud, esses são os pilares da empresa. Temos mais de 16 anos de mercado, fizemos recentemente agora 16 anos. A empresa nasceu em 2003, estamos aí com 16 anos de mercado, atuação nacional, quatro escritórios no Brasil, sendo que ainda esse mês estaremos abrindo um escritório no Norte. Então, temos contas em todos os estados, clientes em todos os estados. 1.200 contas, mais segmentos e verticais, e mais 5 mil soluções comercializadas ao longo dos anos. Nossa razão de existir é colocar a tecnologia em favor dos negócios, das pessoas e dos desenvolvimentos do país. Então a gente entende e vê a tecnologia como um meio e vê as empresas melhorar toda a entrega de soluções e serviços e uma comodidade que entrega sem nenhum valor. Existe um propósito em existir. Uma filosofia de proposta de soluções. A gente está aqui nas mídias. em algumas mídias de destaque, com conteúdos que escrevemos e os nossos engenheiros e os gerentes de contas acabam escrevendo. E é publicado e a gente se torna em destaque em algumas mídias aí, como o Exame, Veja, InfoMor. Tem bastante conteúdo nas mídias abertas. O que fazemos? Então, o objetivo nosso de existir é super... As empresas em segurança da empresa de ponta a ponta. Toda a parte de infraestrutura. E nós temos uma... A nossa atuação 360, ela envolve desde desenhar, entender a necessidade de negócio de um cliente a fazer a entrega final da solução. Então, vai muito além de simplesmente cotar SKUs, cotar números, parte e número de produtos e fazer uma cotação para o cliente. A gente procura entender, olhar o negócio do cliente e fazer a entrega da solução com base nisso. O que a gente percebe muito é que existe muito uma necessidade de comprar commodities, de comprar produtos fechados e sem muitas das vezes não entender a necessidade do cliente. E tanto o cliente que acaba só olhando para a compra em si, mas não entendendo a necessidade dele e principalmente não sendo bem orientado, acaba fazendo investimentos não assertivos. E enquanto empresa, a nossa proposta é entregar ao cliente soluções assertivas. E isso mostra que ao longo de 16 anos, a gente tem clientes na carteira há 10, 12, 13 anos que estão continuamente conosco, com contratos, com fidelizados, porque a nossa proposta, a nossa razão de existir vai muito além de entregar uma solução final para o cliente apenas como produto, como SKU, apenas a venda em si. Mas está na proposta de entender a necessidade de negócio do cliente. Fazemos uma analogia aqui, nesse slide, de quem não somos e quem somos. Então a gente faz essa analogia entre um gopardo e um elefante. Enquanto o elefante é um animal grande, inteligente, ocupa uma grande área geográfica, um grande espaço para poder viver, para poder se alimentar. E a gente faz a analogia com um gopardo que ele é menor, estratégico, veloz, rápido. Então, nós fazemos essa analogia que simplifica, que mostra como nós se posicionamos no mercado e como que é a nossa estratégia. A nossa estratégia é ser especializados naquilo que propomos entregar com equipe, com experts, com profissionais e com toda a gama de negócio voltado à inteligência para entregar soluções ao cliente e tendo como foco os resultados para o negócio do cliente, para a solução do cliente. Então, olhar para o cliente, entender o negócio, entender a vertical dele, o setor de atuação dele e como que a TI pode atuar de forma estratégica para o cliente. Então, entregando soluções customizadas, então de uma forma bem ágil e estratégica e não simplesmente mais uma conta dentro do nosso CRM, dentro do nosso sistema de suporte, helpdesk, mas olhando assim para o cliente no dia a dia, na operação dia a dia. Também somos flexíveis, então a gente também trabalha como o braço dessas grandes players de mercado, grandes clouds, grandes provedores, como alianças estratégicas e atuando com esses players dentro de processos de instalações, suportação e mesmo necessidades de fazer deploy para esses grandes players. Então, temos também essa capilaridade e essa atuação de forma que a gente trabalhe com esses grandes players para fazer uma entrega final orientada à necessidade do cliente. O que muitas das vezes para os grandes players eles só olham volume, então não importa qual cliente que esteja na pronta, mas o importante para eles é agregar e crescer em volume, a gente já consegue entregar isso de uma forma mais humanizada, olhando mais diretamente a necessidade do cliente. Temos todo um time de especialistas em favor trabalhando para o negócio do cliente, então vai desde a consultoria com times profissionais qualificados, com certificações ISO 27000, ITIL e as certificações dos fabricantes que representamos para suportar o cliente de ponta a ponta. Desde o desenvolvimento do negócio do cliente, desde o desenvolvimento e entendimento do que o cliente faz, qual que é o nicho de mercado do cliente, onde ele atua, para que pegue a TI e faça a TI como uma entrega de serviço para a necessidade do negócio do cliente. então olhamos para o negócio do cliente, entendemos e entregamos isso de uma forma customizada e para isso temos um time que é um time de talentos que mostra o comprometimento com o negócio do cliente e com o nosso negócio. Em média, os nossos profissionais estão com a gente há 8, 10, 12 anos e a gente tem uma política muito forte de reter esses talentos, de desenvolver eles dentro da empresa e isso é um dos grandes diferenciais que a gente preza na companhia. As nossas soluções a gente divide com o nome, estão bem criativos, Brasiline, então a gente faz um resumo das nossas soluções dando o Brase como introdução. Então nós temos o Brase Protect, o Cloud, o Infra Connect e a parte de consultoria. Então resume as demandas, o que a gente atua enquanto companhia voltada à tecnologia da informação. Então o Protect é toda a parte de segurança da informação. O Cloud, ele especificamente trata de toda a parte de Cloud, então vai desde a infraestrutura de multi-clouds, a híbrida que atua com parte da infraestrutura de data center local e parte na nuvem. Toda a parte de infra, então vai desde a suportação ao ambiente de infraestrutura do cliente, ativos e data center, o Connect, que é uma solução wireless nossa e a consultoria que vai desde o desenvolvimento de uma construção de um plano diretor de tecnologia da informação a um plano de continuidade do negócio, documentação e outras consultorias especializadas ao negócio do cliente. Que é entender o negócio do cliente e entregar uma documentação, uma orientação e um caminho para o desenvolvimento da TI do cliente. As empresas precisam de segurança, então elas precisam desde inteligência contra ameaças avançadas a proteger o perímetro e os usuários finais. A nossa solução chama Brase Protect, então nós temos um portfólio inteiro de segurança de ponto a ponto. As empresas precisam de infraestrutura, então desde data centers confiáveis e de alta disponibilidade e até armazenamentos seguros em um ambiente 24 por 7. Então essa é a nossa infraestrutura, Brase Infra. Então nós temos aqui um resumo de toda a infraestrutura que atendemos nos clientes. Os clientes precisam de cloud desde a preparação para a jornada para a nuvem que esse é um dos grandes desafios dos clientes porque hoje temos dezenas de clouds e qual que é a melhor cloud como ir para a nuvem como levar parte do ambiente para a nuvem e a gente chama isso de preparar para a jornada de cloud para a jornada de nuvem que é entender o cliente fazer o side e combinar qual que é a melhor nuvem. Então vai desde multi-cloud a combinação de ambientes híbridos que é o que a gente mais percebe hoje que é ter parte da infraestrutura local e está utilizando outras clouds e outros conteúdos em várias clouds. Então a gente usa o melhor do Azure e da Amazon o melhor de um data center dedicado até o ambiente inteiro na nuvem ou combinando o melhor do híbrido dependendo da localidade do cliente. então entender a necessidade exata do cliente e planejar uma infraestrutura para levar o cliente para a cloud. Temos o nosso Connect que é uma solução wireless entrega como serviço que a gente entrega ao cliente como serviço que é uma combinação de rádios de rádios wireless então são os access points até a controladora autenticação em nuvem e um captivo portal com logs já aderente a LGPD que a gente entrega isso como serviço ao cliente. Então em suma é toda a infraestrutura o wireless entrega entrega ao cliente como um serviço tá? Esse é o nosso Connect então é uma solução bem interessante e a gente vai estar mandando esses materiais também para todos os participantes através do e-mail. E por último aqui a gente resumindo fechando a apresentação da empresa é o Gestão 360 ele trata de toda a entrega nossa de ponta a ponta desde a comercialização ou venda como serviço até a entrega final e suportando o ambiente de ponta a ponta instalação suporte snock e manutenção então esse é o nosso Gestão 360 Voltando ao assunto específico de hoje que é o Defcon a gente apresentando o nosso Defcon a gente vai posicionar falar um pouquinho do papel do CIO qual que é o papel do CIO nesse novo mercado nesse nova era digital a gente sabe que a TI cada dia está mais sob pressão e dentro dessa pressão que a TI sofre ela precisa ter uma redução de custos manter todos os sistemas funcionando e com um orçamento cada vez mais restrito então é fazer o famoso mais com menos tem uma escassez de recursos tantos de talentos como profissionais para suportar toda essa infraestrutura e o papel do CIO vai muito mais do que apenas comprar tecnologia dentro das empresas precisa pegar entender todo o negócio todo o core business do negócio e com base nisso buscar os melhores profissionais e as melhores empresas para poder serem parceiros do CIO dentro do seu negócio então o que a gente percebe é que o papel do CIO é muito mais do que técnico hoje já deixou de ser há muito tempo mas ele precisa olhar para o negócio entender o seu negócio e a partir daí junto com o CIO está atuando diretamente na estratégica do negócio desde a suportação de sistemas a levar sistemas para a nuvem a migração de toda a infraestrutura para ser aderente ao negócio do cliente e para isso ele precisa contar com profissionais com toda uma engenharia com time de experts para suportar a infraestrutura dele então o papel hoje do CIO ele é muito abrangente ele vai muito mais do que técnico além de ter uma bagagem técnica que é importante para entender como aderir uma tecnologia ao seu negócio mas ele precisa ser multidisciplinar e estar atuando em várias frentes junto ao negócio então nós temos uns artigos publicados em diversas revistas especializadas em especial uma pesquisa realizada pela Gartner com 3.160 CIOs de 97 países que aponta que 95% desses profissionais prevê mudanças quanto às funções que eles desempenham e o papel deles passa a ser muito mais desafiador e focado em objetivos comerciais então o CIO ele passa a ter um papel muito mais estratégico entender o negócio dele e aí aderir a tecnologia a esse negócio e a questão que hoje no Brasil a gente vê que a maioria dos CIO eles não reportam diretamente ao CIO mas eles reportam geralmente a CFO ou seja ao financeiro e isso é visto como apenas um gasto uma despesa e não como uma estratégica de negócio o que já é muito diferente em países desenvolvidos Estados Unidos e Europa conforme mostra a própria pesquisa então o país como o Brasil acaba ficando um pouco à margem do que acontece no restante do mundo mas a gente percebe cada vez mais hoje que as companhias já estão atentas a essas mudanças e por uma necessidade competitiva que hoje a competição não é mais regional mas é global o papel dos CIO tem mudado eles têm olhado para a necessidade estratégica do negócio e se reportado cada vez mais aos CEOs das companhias e uma das grandes preocupações desses novos gestores de TI é a segurança cibernética que ela é cada vez mais debatida mais discutida porque a gente tem agora uma lei já em vigor que vai entrar em menos de um ano que a LGPD e ela vem contra a parte jurídica e a parte da TI a parte técnica e as empresas precisam aderir a essa nova lei e um ponto chave disso é a segurança então tanto a parte de segurança de dados da informação como a segurança dos clientes principalmente no que trata a parte de e-commerce e a parte de pessoa física e como que as companhias estão se preparando para isso então é o papel que do CIO do CIO e de todos os gestores em aderir às legislações vigentes e se preocupar com a segurança dessas informações a gente vê vários vazamentos de dados e companhias já sendo multadas em centenas de milhões de euros tivemos isso recente uma companhia aérea sendo multada por uma multa gigantesca por causa da GDPR que é o equivalente a nossa LGPD aqui no Brasil na Europa por vazamento de dados ou seja por questão da segurança cibernética da estratégica da empresa com relação à proteção à segurança da informação para orientar os clientes e definir um norte e um caminho de como se posicionar com relação à estratégica de cibersegurança a Brasiline criou o DEFCON o DEFCON ele é uma estratégica de segurança de quantidade de produtidão de defesa utilizada pelas forças americanas de segurança nacional então ele mede de atuação das forças armadas com relação à segurança no mundo então o DEFCON que é o nível mínimo de atuação até o DEFCON que é o alerta máximo e com essa pirâmide de alerta a gente criou uma estratégica de cibersegurança com relação a uma estratégica de segurança da informação a gente privatizou isso de DEFCON e chamamos isso de DEFCON Brasiline isso vem de uma necessidade e de uma percepção cuidando de crianças e antenas de clientes ao longo de todo esse tempo e a gente percebeu o nosso SNOC que vem melhor cada ferramenta cada tecnologia a um nível de prontidão a um nível de excelência para ter o estado de uma estratégia então a gente elencou as tecnologias dividimos ela nessa pirâmide que vai elas têm uma importância com relação à estratégica de cibersegurança dos clientes a escala D5 e D4 ela é a escala mínima numa estratégica de cibersegurança então D5 com o básico de ferramentas para a proteção de qualquer negócio então ele vai desde um fire UTM de última geração até IPS end point serviço de VPN Wi-Fi corporativo e o backup mínimo então a gente chama isso de uma infraestrutura mínima de segurança da infraestrutura do cliente para ele ter uma proteção minimamente segura do seu ambiente então qualquer cliente seja ele de qualquer tamanho ele tem que ter no mínimo um D5 um nível mínimo de segurança o D4 já é um nível de inteligência que a gente chama de DEF com 4 nível de inteligência que ele está voltado à coleta de informações de dados então para atuar com ferramentas mais sofisticadas então aqui a gente chama as ferramentas de monitoramento vai desde NOC ferramentas de coleta de log e as ferramentas mais sofisticadas como o Gate SMTP que faz análise de todo o tráfego de e-mail o AF ferramentas de proteção para mobile então esse nível de inteligência é o nível que a gente consegue olhar para o ambiente do cliente e ter as ferramentas para fazer tratativas seguras de dados avançando no nível de DEF com nós temos o D3 e o D2 o D3 ele trata da prontidão contínua então é um nível sofisticado no qual a gente já utiliza as ferramentas mais complexas e combina serviços de SNOC para poder fazer uma engenharia e uma análise sofisticada de todo o ambiente do cliente aqui a gente combina DLP que é proteção contra perda de dados Sandbox CN SNOC e ferramentas de gestão de vulnerabilidade então a gente consegue com esse nível de ferramenta proteger o cliente numa prontidão continuada e não só de forma preventiva mas proativa e de uma forma pré-brecha antes de que ocorra a perda de dados do cliente então continuamente numa estratégica de prontidão contínua a gente consegue ter ferramentas suficientes para olhar para todo o ambiente do cliente e definir a melhor estratégica de proteção continuada do cliente naturalmente a gente envolve o nível de engenharia e quando a gente chama o Defcon 3 ou o D3 nível de proteção os clientes geralmente fazem o outsourcing dessa camada de segurança colocando equipes especializadas que são capazes de olhar para o ambiente do cliente de forma continuada e garantir a proteção contínua do ambiente do cliente o D2 ele trata da alta prontidão e responsividade então aqui já tem ferramentas para fazer análise forense e fazer tratativas pró-esbrecha então aqui já é ter resposta a incidentes como tratar esses incidentes e como fazer o report e identificação do que aconteceu de qualquer nível de um incidente ou uma falha de segurança dentro do ambiente do cliente vai desde uma perda de dados até uma perda de informação ou um roubo de informação para que a gente chegue nesse estado da arte a gente precisa naturalmente ter os outros níveis de Defcon para que a gente tenha ferramenta suficiente para fazer uma análise de forense e aqui o cliente a maioria dos clientes não vão ter equipe profissionais para fazer esse nível de engenharia forense e aí elas fazem a demanda para profissionais para terceiros para empresas que são especializadas nesse nível de pontidão e responsividade envolve então é muito mais do que ter ferramenta porque não adianta vocês ter uma ferramenta como o CIEM mas não saber operar aquela ferramenta e não saber como coletar como fazer uma análise forense usando técnicas de responsividade de tratativas e identificação de falhas do ambiente então Defcon 2 ele combina inteligência de ferramentas com inteligência de engenharia humana e aí combina também hoje o uso de inteligência artificial para fazer essa combinação sofisticada de identificação de falhas e deixando claro que eu estou falando do Defcon no estado da arte a pirâmide ela trata desse estado da arte mas naturalmente existe soluções para clientes small business que a gente consegue entregar isso para os clientes de uma forma como serviço a um custo muito acessível então não depende não é soluções que são simplesmente para clientes enterprise para grandes contas há como fazer uma entrega disso para clientes small business contas menores e por último a gente tem o que a gente chama de alerta máxima que é o Defcon 1 quando trata isso com relação a prontidão de defesa do Defcon americano das forças armadas americanas é um estado de guerra mesmo então se os Estados Unidos indicar o Defcon 1 nunca foi utilizado por essa força dos Estados Unidos significaria que estaria em estado de guerra possivelmente com o uso de alguma arma muito letal como arma nuclear então a gente colocou o Defcon 1 em termos de cibersegurança seria a ativação do plano de continuidade do negócio é quando o seu negócio se torna totalmente disponível por algum efeito de qualquer tipo de uma natureza de incêndio há uma indisponibilidade total do site do cliente para que vocês possam ter uma estratégica de como fazer a continuidade no negócio como se recuperar pós-desastre então o Defcon 1 ele trata na verdade de um PCM que é um plano de continuidade do negócio para que o cliente possa acionar no caso de desastre total e de indisponibilidade do seu site do seu data center de sua infraestrutura então o Defcon 1 é o último recurso que o cliente tem para se recuperar no caso de desastre isso pode ser um backup em cloud ou um backup inteiro da infraestrutura num site ou um site DR inteiro que o cliente possa acionar e se recuperar pós-desastre pós-incidente com isso a gente fecha o Defcon onde a gente tem a pirâmide e a gente tem aí todos os níveis relatados conforme a importância conforme o grau de maturidade das empresas com relação a uma estratégica de cibersegurança tá então vai do Defcon 1 ao nível mínimo ao desculpa o Defcon 5 nível mínimo até o Defcon 1 que é o alerta máximo e vai passando pelas camadas intermediárias que trata da inteligência prontidão contínua e o do E2 que é alta prontidão e responsividade aqui a gente o Defcon ele resume uma proteção end to end então vai desde uma estratégica de ponta a ponta que é o que? do perímetro até a rede interna e a maior parte dos clientes sempre estão muito preocupados em proteção do perímetro então que é o Fire ou as ferramentas que estão protegendo a borda que é entre a rede pública a internet e a rede privada e no máximo a instalação de um endpoint se resume muito a isso então a gente percebe que a maior parte dos clientes é isso mas hoje com as gamas de apps de aplicações serviços multi-cloud aplicações internas legados BIOD que são os dispositivos que são tragos externamente para dentro da rede a estratégica ela deixou de ser basicamente só proteção de perímetro há muito tempo ela trata sim de uma proteção de ponta a ponta que vai do perímetro até a rede interna com uma estratégica de gerenciamento e análise de todo o ambiente ou seja uma atuação continuada em olhar todo o ambiente do cliente e todas as camadas de aplicações e serviços para que o cliente se torna proativo e não corretivo e não tratando trabalhando no proizbrecha então a gente esse ecossistema ele resume todo a integração de sistemas que se entrega às várias plataformas hoje a gente percebe que a segurança da informação ela não pode ser limitada ela não pode ser fechada ela precisa se conectar e falar com outros fabricantes com outros fabricantes para que ela possa ser flexível então precisa ter uma segurança flexível ela tem que suportar multi-clouds precisa suportar as fontes finais que são os endpoints suportar todas as camadas de e-mail e qualquer tipo de comunicação suportar as proteção aos e-commerces que são os aplicativos WAF o principalmente que é o controle e acesso a identidades até uma análise inteligente e avançada que envolve como CEM SNOC e MSP que são provedores de serviços como a Brasiline que suporta os clientes em uma estratégica de cibersegurança então essa proteção end-to-end resume a proteção de ponta a ponte em uma estratégica de segurança do cliente e aí a gente já tem alguns clientes resumindo alguns clientes que utilizam as nossas tecnologias clientes de capilaridade nacional grandes contas clientes também small business a gente resume aqui algumas contas por várias verticais de indústria a serviços então são centenas de cases e clientes distribuídos em todo o território nacional que são nossos cases e com todos os tipos de soluções utilizadas desde um simples firewall até um gerenciamento contínuo e completo de toda a infraestrutura do cliente temos diversos clientes cases públicos privados indústrias serviços saúde educação e outras verticais de negócio temos aí alguns cases separados já por verticais então educação transporte saúde indústria e serviços então com isso a gente apresentou aí um resumo de uma estratégica do papel do CIO então qual que é o papel do CIO nessa nova vertente e como que o Defcon ele pode orientar e pode ser um condutor para o CIO aí enxergar a cibersegurança e se orientar numa estratégica de proteção do seu negócio então esse foi esse é o papel essa é a nossa proposta com relação a criar o Defcon né como uma ferramenta de orientação para os clientes ok aqui a gente fecha com os três principais parceiros tecnológicos da Brasiline e eu vou estar me despedindo aqui agradecendo a todos pela participação qualquer dúvida pode estar sendo enviada aí pelo pelo chat mas também a gente vai mandar material para vocês e todo o time de consultores aí fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida fazer uma apresentação direta de qualquer uma de nossas soluções apresentar um case levar um cliente passar contato de clientes para que vocês possam verificar os nossos serviços as nossas entregas que é o que mais importa é conhecer o que já temos realizado no mercado o que dá confiança o que mostra a nossa expertise ao longo desses 16 anos e o que está